Está fugindo do quê? Pare de fugir. Deixe a dor virar sua inspiração. O ESDE, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, é um programa de estudo desenvolvido pela Federação Espírita Brasileira, a FEB, para aprofundar o conhecimento da doutrina espírita. Composto por diferentes módulos, o ESDE aborda temas como os princípios básicos do espiritismo, a vida após a morte, a lei de causa e efeito, entre outros. O objetivo é promover o entendimento dos ensinamentos espíritas e sua aplicação prática na vida cotidiana, incentivando o crescimento espiritual e moral dos participantes. O estudo é realizado em grupos, permitindo a troca de experiências e reflexões sobre os temas abordados, estimulando o desenvolvimento pessoal e a vivência dos princípios da caridade, amor ao próximo e busca da evolução espiritual. Estaremos dando início ao ESDE uma via plataformas, a partir de 7 de agosto às 20 horas. Interessados em participar? Link do nosso grupo do...